Olá, eu sou Sidney Souza, teólogo ortodoxo. Seja bem-vindo à nossa playlist Doutrina das Escrituras. Aqui nós aprenderemos sobre a Bíblia Sagrada, sua autoria divina humana, sua fonte de inspiração, sua história e as línguas originais em que foi escrita. Analisaremos seu processo de canonização, os textos maçoréticos e a formação do cânon judaico. Estudaremos algumas de suas versões, como a Septuaginta e a Avogada. Descobriremos por que os livros apócrifos ou deuterocanônicos ficaram de fora das Bíblias protestantes. Conheceremos os pais da Igreja, os alexandrinos e os antioquinos. Veremos os métodos de interpretação utilizados ao longo da história. Estudaremos hermenêutica e exegese bíblica para entendermos o que o texto nos diz. Analisaremos também a Reforma Protestante, a Contra-Reforma Católica, o Pós-Reforma, a Ortodoxia Teológica, o Liberalismo Teológico e a Neo-Ortodoxia Teológica. Embarque comigo nesta viagem pela Bíblia e seus textos sagrados. Vamos descobrir e garimpar juntos muitos tesouros do conhecimento de Deus. Primeiramente, nós precisaremos entender o que é teologia, a sua importância e como ela pode auxiliar nesta maravilhosa aventura. Portanto, convido você a assistir a nossa sequência de vídeos. Iniciaremos respondendo a pergunta O que é teologia? Ficou interessado? Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e clique no sininho para receber notificações do canal. Vamos lá? A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.